E o consumo de carne bovina no Brasil chegou ao menor nível em 25 anos. O aumento do preço e a queda na renda por causa da pandemia dificultam a compra. Com a carne 18% mais cara no ano passado, bem acima da alta de 4,52% da inflação geral, o jeito foi reinventar. Levo outras coisas como língua, coração, os miúdos mesmo. E as carnes de segunda foram as que mais subiram. A costela, por exemplo, teve uma alta de 29,74%. Já a picanha subiu 17%, o contrafilé 12,71% e a alcatra 5,39%. O aumento do preço da carne em 2020 mudou hábitos e fez o brasileiro consumir menos o produto. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, em média, cada brasileiro consumiu 29 quilos de carne bovina no ano passado. Isso representa uma queda de 5% em comparação ao ano anterior. E para 2021, a projeção é de preço bem salgado. A gente acredita que no mínimo 10% aí no bovino tende a subir. Para esta consultora em mercado agropecuário, a escassez de boi no pasto e as exportações para países como a China têm contribuído para a elevação dos preços no balcão. E essa demanda externa, ela acabou enxugando a oferta interna. Então, mesmo com o consumo em baixa, isso manteve os preços pressionados para cima, sustentados. O churrasco já vai vir salgado, como a gente brinca, mas está todo mundo se adaptando com o novo cenário.